Bach eu também entendo muito pouco, na real. Bach, essa vai ser o react da busca que eu não sei absolutamente nada. Bach eu não sei absolutamente nada. O que que eu sei? É os caras muito musculosos até demais. Bizarro lutando. Não, o pior é que tudo que eu sei de Bach vem do canal do Gabriel. Que faz vídeo falando dos capítulos de Bach. É isso que eu sei. Não sei muito, mas também não sei nada. Não sei muito, mas também não sei pouco, não. Vou ser humilde aqui. Vou ser humilde. Tá, música Yakuza W.L.O. Eu não faço a mínima ideia de quem seja o Hanayama. Eu só acho a música muito boa. O homem de pé fica bem melhor com o cigareiro. O meu tá porfa. É de fio. Armaletas se tornou estilhaço. Esmagadas com o fio com seu braço. Se não aguenta é melhor nem tentar esse combate. Destroça até um carro forte somente com o ataque. Puxa, peladão. Puxa, peladão. Vem, vem. Quebrou ataque e pague. Nesse confronto todos eles sabem o resultado. Em meus punhos carrega uma força imensurável. O meu orgulho é minha honra. E seu braço esmagado. O meu pai me ameaçou ali, velho. Bauru o tanto de terno. Não é, pô. Pelo que pelado. Tá. Puxa. Eu adoro as bizarrices de Batman. Agora faz sentido o terno. Sim. É um estilo muito diferente do WL. Sim. Ah, esse eu já vi em algum lugar. Eu tiro. No meio da tua cara o meu puro pra te acordar. No segundo copo você também não vai desviar. Mas já sabia o resultado da batalha. As minhas chances não eram nada. Esse confronto pra mim se é back e vai se tornar histórico. Pela primeira vez eu vou lutar com sempre histórico. Apertando sua mão veja esse é um ato simbólico. Como é? Como é? Como é? Peraí, 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 que o negócio escalou. Então, calma, eu tenho que te explicar. Esse maluquinho aí que ele falou que ia ser pré-histórico é o Pico. Ah. Ele é literalmente o homem das cavernas, tá ligado? Ele ficou congelado e descongelaram ele e ele é o homem das cavernas. É isso. É isso. Que é muito bom, vai se poder. Será que vai se tornar histórico? Pela primeira vez eu vou lutar com sempre histórico. Apertando sua mão veja esse é um ato simbólico. Faço isso antes mesmo de te mandar pro velório. O suco foi incrível mas não acabou ainda não. Mesmo com a investida você nem me tira do chão. O mundo será topes do meu golpe, veja a pressão. Confesso que você me deu uma diversão. Então foi um samurai que voltou após tantos anos. Vamos ver se você é fruto. Aí, mais louco. Dá uma pausada aí, rapaz, só pra eu te explicar de cara aí. Ô, meu Deus. Vai ter que voltar pra G6. Tem o Musashi também. Sabe quem é o Musashi Miyamoto, né? Sim. O Miyamoto que eu conheço é outro. Não, pô. O maior espadachim da história do Japão lá. É o que realmente existiu, caralho. Sim. Então, em Baki, eles encontraram os ossos dele e fizeram tipo um clone dele, tá ligado? E ele é forte pra cacete, é isso. Bom, Baki é muito bom. Beleza. Pô, por que que todo mundo de Baki tem cara de P-9? Caralho, que isso? Namora. Pô, mano. Não, peraí. A gente sabe muito bem que cara de pedófilo é redonda e tem cara de gente boa. Realmente. Caralho, eu... Mas isso aqui tá bem redondo. Na verdade, eu acho que eu entendi o que tu quis dizer. É que pra mim, todo país no de Baki tem cara de que quer te comer, tá ligado? Eles querem te enrabar. Então eles têm suas caras, tá ligado? O que é? Então, é isso, sabe? É uma seleção masculina. Tu não entende, não tem nada de redpill. Felizmente eu não sou redpill. Nem ninguém em Baki. Sua habilidade é incomum Mas cê não entendeu, não sou um humano comum Pode tentar cortar, mas cê não vai ganhar a luta Porque cê tá lutando contra o chefe Daia Kusa O que a atriz faz o homem, o homem carrega a conduta O mais forte do Japão Sou o chefe Daia Kusa Eu sempre estou preparado Pois não gera-se pra luta Quero ver fazer na mão Chefe Daia Kusa O que a atriz faz o homem, o homem carrega a conduta O mais forte do Japão É o chefe Daia Kusa Sempre estou preparado Pois eu já nasci pra luta Quero ver fazer na mão O chefe Daia Kusa Caramba, isso me deu uma ideia maravilhosa Em algum momento a gente fazia um especial só de músicas de Bach Putz E tentar entender a porra da Lori Só pelas músicas Sim Porque tipo, eu sei um pouco Mas é que tem tanta bizarrice em Bach Que é muito confuso Tipo, explicar Tipo, tem muitas músicas do Pickle Lá do Homem Prehistórico Tem uma do Do Musashi e do Kaito Que é muito boa E é só essas mesmo Não, sacanagem Tem outras Só elas Não consigo lembrar Eu não me lembro de muita gente que fez música de Bach além do W.L.O. Não, teve muita gente que fez O Marquinhos fez Eu sei que teve uma época que um monte de gente fez Só que depois Foi verdade, né Eu não sei nem como explicar Essa popularidade de Bach Durante um período Acho que foi na época que o Pickle surgiu Na história Talvez Caralho, que porra tá acontecendo Tá lendo? Acho que foi Eu não sei, não sei explicar Bora pra próxima Bora pra próxima